Música Vou lhe avisar pra você não se encostar Porque posso me sentar, vai ser na boca Vou lhe avisar pra você não se encostar Porque posso me sentar, vai ser na boca Sair de casa com uma vontade de sexo Então é bom não chegar perto, o vosso não me segura Que essa vontade é coisa de animal A mente pensa e esquenta o pau, aí tem o que já colar Música Vou lhe avisar pra você não se encostar Porque posso me sentar, vai ser na boca Vou lhe avisar pra você não se encostar Posso me sentar, vai ser na boca Menina nova, você não brinque comigo Você tá correndo perigo, posso não me segurar Pois não tem jeito, quando parte esse desejo É o calor que tá no peito, você não vai me escapar Música Vou lhe avisar pra você não se encostar Posso me sentar, vai ser na boca Vou lhe avisar pra você não se encostar Porque posso me sentar, vai ser na boca A lua brilha no cara, não quer ser igual Pega que não leva a mão, licença pro passar Eu tô com fome, eu tô querendo comer gente Vontade de adolescente, quando parte é que deixa o quebrar Vai ser na boca, vai ser no peito Entre as coxas, sem respeito Você é linda e eu te quero Na minha cama, eu te devoro Uma cerveza Será que tem ácido dentro? O que é que tem dentro dessa porra? Não importa o que tem dentro da lata O que interessa é o que tem dentro de minha cabeça E eu estou sempre mal intencionado 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 Obrigado.